Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Tinha até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei Mas sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Mas sonhei em vão Tinha até um projeto No futuro um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei, mas sonhei em vão E você francamente, decididamente Não tem coração